Transcrição e Legendas Pedro Negri Nossa, ela é enorme. Olha lá, ela está tudo do lado. Olha, acho que ali é onde ela termina. Está vendo? Lá na outra pedra, lá na ponta. Não, acho que é duas, não é? É duas? Acho que é duas. Não, é muito grande. Tris, sete, sete. Ali, olha, para lá tem mais... Sucuri, não é? Aquela do chocalhinho no rabo, ó. Está vendo o chocalhinho no rabinho, não? É, ela é. Asseja uma, uma, duas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Três, Gabi! Acho que tem seis. Três. Não, Gabi, não é isso? Acho que não, né? Ela tá se enrolando foda ali. O que é que é que ela tá de cor de forma ótima? Ela tem uma partinha branca na cauda. Essa daqui, ó, tem uma partinha branca na cauda dela com vermelho, tá vendo? Aquela segunda. É, mas vermelho dizem que tem peçonha no que é vermelho. É? Tá, tá, né? É, mas vermelho dizem que é, mas que todos os saibam aqui. É, mas vermelho dizem que isso é. É, mas vermelho dizem que é? É, mas vermelho dizem que é isso? É, mas vermelho dizem que é. Amém. Amém. Amém.